Oi, amigos! Olha, invadimos aqui o canal da Virgínia e eu trouxe a Manu pra me ajudar. Muita gente pedindo aí pra gente fazer uma... É, na verdade, muitas pessoas pediram no meu Instagram pra te ajudar a fazer uma trolagem com a Virgínia. Que eu não dou conta, não. E aí a gente teve a ideia do Zé fingir que tá com raiva dela, que quer terminar com ela e expulsar ela de casa. Agora a Virgínia, ela tá comendo, né? E aí a gente vai posicionar a câmera lá na sala que vocês moram, parece, lá, a sala do cinema. E aí o Zé e a Virgínia vão estar lá. Gente, não esquece de deixar muito like. Se tiver 100 mil likes, a gente vai trazer outras trolls com a Virgínia. Comentem que eu leio. Não esqueça que sai também vídeo toda... Que dia? Fala aí que você já tava, você tá melhor que eu. Terça, quarta, quinta e domingo, às 7 horas, todo dia no canal, viu, gente? Não deixem de conferir. Tá bonitinho, já tá com o YouTube. Me ajuda aí com o que o Gringo vai fazer agora. Ó, vai posicionar a câmera. Aí você vai tá lá no cinema e você chama a Virgínia. Mas a gente vai fazer o tema dela ver, a gente poderia fazer aqui no quarto. Não, ela vai esconder a câmera. Aí você vai chamar ela, falar que tá cansada, não quer mais ficar com ela. Aí você fala que ela tem que sair. Eu vou falar que eu vou largar ela? É isso, aí você tem que falar que ela tem que sair de casa. Porque a trollagem é expulsar minha namorada. Eu vou descontar tudo que ela já fez. Tantas trovas que ela já fez. Bora, bora. Bora lá, galera. Galera, é o seguinte, agora a Virgínia tá lá fora comendo. Eu vou ligar pra ela e vai começar. Vocês vão conhecer um show à parte do Zé Felipe aí, tá bom? Bora. Ah, isso vai ser bom demais. Ligando. Olá, amor. Amor, onde você tá? Tô aqui. Comeu, mãe. Já comeu? Tô terminando de bugueiro. Eu tô aqui na sala. Vem aqui. Tô com fome. Traz um... Tapioca. Tapioca. Amor, só tem um de ontem. Tô terminando de fazer um novo. Você quer que se tera? Não, não, não. Ah, tá. Não, pode. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá. O que é, amor? Comeu muito, amor? Hum? Comeu muito? Um pouquinho. O que é? Senta aí. O que foi? Trabalhando muito, né? Eu sei. Deu? É, oi. Uai, normal. Muito. Ai, oi, tô querendo subir a frequência? De vídeo. Um por dia. Você gostou da casa lá, que a gente tá querendo pegar? Hum? Então, muito. Você acha que vai dar certo esse tempo de morar junto, velho? Você não acha que é pouco tempo? Como assim? Sei lá, velho. Tem dois meses que a gente namora, você acha que... Uai, amor. Tô te entendendo, não. Até ontem, tava tudo certo. Agora já tá assim. Não, não. Você porque é, velho? Porque eu acho que... E agora eu vou gravar coisa nova. Eu vou gravar CD. E eu tô com um produtor aqui em casa. E você gravando esses vídeos aí. Aí você aí toda hora tem que vir gravar vídeo com você. Isso me atrapalha, velho. Uai, mas você que virou e falou que, tipo... Que os vídeos que eu precisasse, seria na boa gravar. Você que falou, velho. Não, mas... É porque eu não tô fazendo show. Não tô fazendo show. Mas agora eu tô com um projeto aí. Eu tenho que compor, tenho que quebrar a cabeça. Ah, amor, tá bom. Eu acho que é de vir pra Londrina. Tipo, ficar um tempo lá e... Pode ser igual. Aconteceu alguma coisa? Não, mas... Ah, eu não tô te entendendo. Só por tudo mesmo. Pra me poder focar a minha cabeça. Eu acho que você aqui fazendo esse trem assim. Eu fico meio... Perdido, sei lá. Você tá querendo terminar? Não. De jeito nenhum. Só quero... Aconteceu alguma coisa? Fala a verdade. Não, não aconteceu. Até ontem a gente tava vendo já o negócio da casa. A gente tava combinando de ir lá pegar minhas coisas. Fazer tudo. Pra vir. Até ontem. Tem um que a gente falou sobre isso. Aí hoje você já tá falando isso. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Porque não é possível. Tipo, do nada você... Do nada. Do nada. Do nada. Você muda de opinião. Não, eu tava pensando. Só tô te perguntando o que você acha, velho. O que você acha? Não tem que achar nada. Se você tá querendo isso, beleza. Só não tô entendendo por que você tá fazendo isso. Você quer terminar, então. Não, eu não quero terminar. Então por que você não... Cara, eu tô falando o que eu... Eu penso, ué. Você vai lá, que você fica fácil. Você grava com o pessoal lá que já sabe gravar. Que é o povo lá. O que você... Você mais que ninguém falou que... Que... Que não queria namorar à distância. Não, eu não ia namorar. É um tempo. Você vai pra lá, fica lá um tempo. Então você tá terminando. Não, amor. Você não quer... Tá, você não quer terminar e você não quer namorar. Não, é um tempo de você ficar lá e eu gravar minhas coisas aqui e você fica lá. A gente nunca vai conseguir ter uma vida juntos, então. Nunca, porque você pra fazer suas coisas, eu tenho que estar longe. E eu pra fazer minhas coisas, eu tenho que estar longe de você. Então não tem como a gente viver junto. É melhor terminar, então, ué. Você acha? Uai. Se você não quer que eu fique aqui em Goiânia, se você quer que eu vá pra Londrina, pra você fazer suas coisas, como é que a gente vai viver assim? Todas as vezes que você tiver que fazer suas coisas, eu não vou poder estar junto. Você não sabe cantar ou o que você quer estar junto? Você tá falando pra minha cara? Não tô não, eu tô falando sério. O que você quer ver cantar, velho? Eu não quero estar junto com você no show, cantando junto com você, não. Presta atenção. Nossa, o que você tá falando? Meu Deus do céu, velho. Beleza, esse aqui é beleza, só não tô entendendo. Eu não tô conseguindo entender. Mas você não acha? Isso. Não, eu não acho. Eu não acho. Eu não acho isso. Eu acho que... Não sei, você acha que você produz aqui o mesmo tanto que você produz lá em Londrina? Acho. Não, tipo, tá mais difícil, claro, lá. Tipo, eu gravava com o pessoal, era muito mais rápido que eu já tava acostumada e tal, não sei o que. Não vai passar, ué. Mas eu tô me ajeitando pra ficar aqui. É tudo novo, ué. Eu tenho meus momentos, eu tenho a dificuldade, mas eu não tô desistindo. Eu tô tentando, eu não tô querendo pra lá. Se eu tô namorando com você, eu quero ficar aqui, ué. Mas se você não me quer aqui, beleza. Eu só quero que você me explique porquê disso. Porque até ontem tava de boa. Eu já entendi, eu vou pra Londrina. Beleza, eu vou. Você quer que eu vá? Eu vou. Agora eu quero entender porquê. Porque não tem como eu virar e ir pra Londrina, virgem, porquê que você veio? Ah, porque o Zé Felipe não me quer mais. Porquê que você não quer mais? Eu só quero entender isso. Eu só quero entender o que que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo. Beleza, eu vou pra Londrina. Não precisa falar mais pra eu ir. Eu vou, eu vou embora. Se você não me quer aqui, eu vou embora. Agora eu quero entender o porquê. Porque eu não tenho lógica nenhuma isso. Que jeito hoje, então? Você ia amar mim? Não, não, eu vou. Eu vou deixar a Manoela aqui. A Manoela é azul e fica aqui. E eu vou. Mas você pode deixar aqui. Não, eu vou levar a azul e a Maria. Eu vou sim. Sou o pai dela? Então eu ia pra mim, você eu. Não. Não, ela nunca mais eu te ver. E nem eu. Não, pera aí. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais namorar você. Por quê? Porque eu não quero, ué. Falta que você dá um tempo. Não, porque isso não existe. Você tá fazendo isso de graça. Você tá querendo ficar com outra pessoa? Eu não vou, não. Você quer ficar com outra pessoa? Não, eu tô querendo trabalhar. E por que eu tô te atrapalhando trabalhar? Porque eu tenho que ficar gravando com você. Não, eu não quero gravar com você. Tenho que ficar gravando com você todo dia. Sabe que eu não sei fazer isso, eu sou ruim. Você que virou pra mim, Zé Felipe, e falou. O quê? Eu gravo com você os vídeos. Porque enquanto você não conhece muita pessoa aqui. Eu tô tentando ser bonzinho, sabe? Tipo assim, é igual quando você tá comendo alguma coisa e fala assim, aceita. Você quer isso? O que é que a pessoa não aceita? Mas você fala por educação. Não sabe? Entendeu? Tá bom. Mas, velho, é isso, mano. Beleza. Eu acho que... Tá bom. Então é isso. Achei... Mas você quer terminar por isso? Quero. Sério? Mano, eu não vou ficar... Não tem lógica isso, entendeu? Tipo, se a gente não tivesse combinado tudo isso antes, se a gente não tivesse pensado na hipótese de morar juntos, tudo, beleza. Beleza? Ok, eu iria entender, eu pegar um apartamento aqui em Goiânia e tal, agora do nada você vira e fala isso, tem alguma coisa na jogada, velho. Tem alguma coisa, não tem como não ter. Entendeu? Tipo, tem alguma coisa por trás, porque não tem como, velho. Tem alguma coisa que tá te fazendo mudar de ideia, porque a gente já conversou sobre isso. Se a gente não tivesse conversado, beleza, velho, beleza. Eu acho que você tá fazendo tempestade em copo d'água, sabia? Beleza, filha. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu queria ver se fosse eu no seu lugar. Não, velho, mas eu não tô falando pra você ir pra Londrina, não tô querendo me largar de ser, eu só tô querendo um tempo pra me fazer, produzir minhas músicas. Tá bom, tá bom, então. Eu vou pra Londrina e você fica aqui. Pode ser? Eu tô indo agora. Hoje? Ah, vou levar minhas coisas e vou embora. Oh! Tem aqui. Tem aqui. Não está rindo, velho. Tem aqui. Tem aqui. Tem um balhaço aqui. Namora, olha que saco, meu... Oi, namora. Tem aqui. Saco? Para a gente encher o saco, velho. É, meu amor, é brincadeira, é mentira. Tá filmando tudo, a Manu. Nossa, o que você viu, a gente tá filmando. A Manu, o mesmo troço. Cadê a câmera? Ali, ó. Ah, Manu, dá licença, velho. Isso aqui. Para. E o Zé Maria, o que seu pai tá fazendo? A gente vai embora pra Londrina. Sai, amor. Nossa, que chatice, velho. Por que você tá fazendo isso, meu? Zoe, nós vamos embora. É, brincadeira. Vai arrumar suas coisas, arruma sua mano e nós vamos embora. Te amo. Não te amo. Te amo. Eu não te amo mais. Eu e a Zé Maria, a gente tá limpa. Não, 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 não. Nossa, você me deixou mais brava quando você falou que a Zé Maria ia ficar. Ué. Vai ficar. Eu falei, não vai não. Eu já, no início, eu tava me desconfiando, mas eu olhei e não vi a câmera. Eu falei assim, não, ele deve estar falando sério. Não, vai saber. Porque o Zé Felipe deve nem saber, não sei nem como é que essa intro desse negócio ficou. Porque você não sabe fazer intro. Ah, nós aprendemos. Como é que eu falo? Oi, amigos. Ai, mené, você tá unindo. Mas, ô, é ruim, velho, fazer esse negócio, sabe? Eu não gostei, eu queria descontar, mas é ruim, dá um negócio ruim. Eu não quero fazer isso mais não. Que porra, eu te amo, obrigada. Sério, eu fico muito mais aliviada de você virar e falar que você não quer fazer isso. Sabe o que é ruim? Eu prefiro ser trollado do que fazer. Porque é ruim, dá uma sensação ruim. Mas quem tá falando que você precisa fazer? É, eu precisava, pra mim, minha alma descansou agora. Quem tá falando que você vai fazer alguma coisa? É a Manu, né? Não, pelo amor de Deus, não precisa fazer não. Pode ficar à vontade. A Manu me dá um, me dá um. E agora, é sério que você tava falando que você não queria gravar comigo? Claro que não, meu amor, eu tava brincando com o seu, isso tá doido? Tá tudo troll. Ah, porque às vezes você solta uma verdade, né? Não, 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 não. Toda gente vai ter um fundo de verdade. Não, 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 não foi mentira, isso aí foi uma brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não, isso aí foi... Fiquei chateada agora. Porque eu sabia onde eu ia tocar nessa ferida. E por que você fez isso? Ué, por que você... Então é verdade, então você não gosta. Não, você acha que eu não gosto, eu gosto demais, você tá doida? Ah, sei. Agora tá querendo brincar de verdade aqui, ó. Te amo, meu amor, eu tô doido. Eu te amo. Parece que você tenha me trollado. Mas enfim, foi esse o vídeo, gente. Deixa muito like aí. O que que foi? É, não, peraí que agora é eu que tenho que falar. Gente, dá aí a 100 mil likes. Se vocês gostaram, é... Pra ter mais, mas eu não vou fazer mais não, mas... Dá 100 mil likes aí, ficou bom demais, tá bom? Foi, deu trabalho. Se inscreve. Se inscreva no canal dela. Tamo rumo a... 6 milhões. Ativa o sininho. É isso. Sai vídeo toda... Terça, quarta, quinta e domingo. Que horas? Às 7 da noite. Segue a gente no Insta. Arroba Zé Felipe Cantor e arroba Virginia. Exatamente. E comenta aí o que que eles querem ver. É isso aí. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo e vai ter volta. Aguardem. E verás a melhor volta do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.